Agora eu vou chamar a Lara porque ela está acompanhando a situação que aconteceu ontem de um desabamento no bairro da Graça, duas pessoas ficaram feridas. Oi, Lara. Oi, Silvana. Exatamente. A gente fala aqui diretamente da rua Humberto de Campos, que fica no bairro da Graça. Como você falou, a laje de um casarão, parte da laje de um casarão que está em reforma, desabou ontem, no início da tarde, por volta das duas horas da tarde. A C. Ferreira está mostrando as imagens para vocês agora, desse ponto aqui onde a gente está, a gente está bem em frente ao imóvel, a gente consegue ver essa parte da laje que desabou. Bem do lado esquerdo aqui do casarão, vocês conseguem ver na imagem, seria essa parte da laje que desabou. Como você falou, Silvana, dois operários ficaram soterrados, eles estavam trabalhando nessa obra, foram resgatados com vida, duas ambulâncias do SAMU estiveram aqui no local, a Defesa Civil de Salvador também esteve aqui no local e esses operários foram levados para o Hospital Geral do Estado. Outras pessoas também estavam trabalhando nessa obra, imagens que circulam nas redes sociais. A gente consegue ver um vídeo que foi gravado minutos após o acidente, uma pessoa ainda em desespero, vendo que a laje tinha desabado, vendo que tinham pessoas soterradas. E essa pessoa, inclusive, ela alerta sobre a segurança dessa obra. A pessoa chega a falar que esses operários não estariam utilizando o equipamento de proteção necessário. Mas, como eu falo, isso foi dito por um morador instantes após o acidente. A gente ainda não tem isso confirmado, se realmente esses operários não estavam utilizando o equipamento de proteção. Eu conversei com um porteiro de um desses prédios aqui, bem próximo ao casarão, e ele me disse que essa obra tinha sido iniciada há pouco tempo, há cerca de duas ou três semanas. Me disse que esse casarão está desocupado há muitos anos, que, inclusive, já teria funcionado um órgão público aqui, já teria sido sediado nesse local, mas que esse casarão estaria desocupado há muitos anos. Como eu falei, a Defesa Civil de Salvador esteve aqui nesse local ontem, chegou a isolar essa área. A Transalvador também esteve aqui ontem, teve que interditar parte da rua, enquanto essas pessoas estavam sendo resgatadas. Nessas imagens que circulam em redes sociais, a gente vê o desespero dos moradores, e a informação é de que esses vizinhos, esses moradores aqui da rua Humberto de Campos, chegaram a tentar ajudar esses trabalhadores, que também estariam soterrados, chegaram a tentar ajudar nesse resgate. Por volta das duas horas da tarde, a Codesal solicitou que a CEDUR, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, venha até esse local, façam a vistoria para adotar as medidas necessárias, e a CEDUR informou que vai vir até esse local. Informou também que a obra, viu Silvana, tinha alvará de funcionamento, ou seja, isso está confirmado. Essa obra tinha alvará de funcionamento. Vocês podem ver aqui, a área está isolada, como eu falei, a Codesal, a Defesa Civil de Salvador, isolou essa área do casarão. Então, existe essa expectativa hoje de que a CEDUR, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, venha até o local, façam a vistoria, e aí sim, vai adotar as medidas necessárias. Mas, até o momento, essa situação é isso que a gente tem confirmado sobre esse acidente que aconteceu ontem aqui, por volta das duas horas da tarde, quando parte dessa laje, desse casarão, aqui na rua Humberto de Campos, no bairro da Graça de Zabu. Silvana.